O que dá tendência no futebol mundial é a Copa do Mundo E esse ano tem Copa do Mundo A tua Itália não tá, a tua Inglaterra tá Inglaterra tá E aliás, é um puta de um time a Inglaterra Não, cara, vamos lá Eu tenho passaporte inglês, mas... Sou brasileiro Pelo amor de Deus, não começa, né, cara? Pelo amor de Deus, né? Eu sou brasileiro, cara Até porque eu tenho um amigo Se não eu tava agora em Londres, lá nas férias, cara Cara, eu tô aqui comendo um assadinho, né? Aliás, eu acho que o Coutinho já acordou, hein? Tu acha? Manda um WhatsApp aí pra ele, vamos ver se ele acordou Atenção, pessoal, a gente tá em busca de um oi do Coutinho Que tá na seleção brasileira Não, não vou ligar, cara Não, não precisa ligar, manda um WhatsApp, oi Manda um oi Manda bom dia Beleza, pera aí Manda good morning Coutinho Coutinho Tá, vocês têm o Coutinho no WhatsApp? O Lucas tem Espera aí Mandei Tá, mandou Manda um oi Porque direto os caras tão aqui no assado E aí os caras ligam, né? Esse dia o Guinho Azul tava aqui, o Sobbs ligou pra ele É que é tarde lá na Itália Se não eu ia ligar pro Luiz Felipe Ah, putz, que horas é na Itália agora? É lá, é quase uma da manhã, cara Não dá, né? Não, mas essa hora é de férias, ele tá acordado Tá de férias, tá na seleção Ah, ele tá na seleção? É O homem é pica, velho Eles ganharam agora A Itália empatou, né? Um a um Foi um a um? Até vou ver se ele jogou Na Alemanha? Deixa eu ver se ele jogou Vê quanto é que foi o jogo Um a um Mas vamos ver se ele jogou aqui Tinha, ele me deu uma película que nem tentando olhar dá pra olhar Ah, privacidade, né? Não, privacidade em primeiro lugar Ah, é sempre Olha aqui, ó Aliás Lucas, enquanto o Coutinho Tu dá uma olhada no Coutinho aí É... Deixa eu dizer Que toda vez Você já sabe Tem pergunta Gimo Cupim Né? Aquela perguntinha que eu de repente me esqueci Ou não tive coragem Porque eu sou um cagão De perguntar, né? E aí a audiência pergunta E óbvio Vai vir coisa do Grêmio Caramba, nós vamos trocar ideia Nós estamos aqui pra trocar ideia Conversar, trocar assado Nós temos todo o tempo do mundo Né? Tá com pressa, Lucas? Nenhuma, né? Estamos de férias Estou de férias, cara Exatamente Então, ó Tem várias perguntas, tá? Perguntas Gimo Cupim É óbvio Que a maior pergunta É sobre o Grêmio Mas tem Tem várias coisas legais aqui Ó Qual jogador do Grêmio mais incentivou ele Em jogar na cidade dos Beatles? Quem é que mandou esse? Gavilã Gavilã Caralho, caralho Quem mandou sabe quem? O Labarte Caralho, caralho Essa história Está no assado Acho que é uns 4, 5 atrás, né Rafa? Isso Especial da Batalha dos Aflitos Exatamente Especial da Batalha dos Aflitos Com o Lucas O Galato O Liverpool é do caralho, cara Tem que ir, cara Ele me mandou uma mensagem Um dia depois Alemão Vou te trair, Alemão Te trair Falei, mano Tive que contar, né? Alemão Bito é do caralho, cara Isso é muito bom O cara é louco pra jogar E mandando o outro embora Pra jogar Eu falei Gavilã Desde que tu chegou no Grêmio Cara Eu só machuquei Não, o Galvilã é sensacional O cara é demais Ai, velho Ah, meu Achei que os caras Iam ter uma outra pergunta Mas é só pergunta do Grêmio Tia Puta Que inferno Ah, tem uma outra aqui Que não é De repente Qual é a diferença de treinamento Aqui na Europa Mas tu não tem treinado no Brasil, né? Faz 15 anos Tô tentando ver se tem alguma outra Que não Que não Até mais chegado Avisa ele Que o nome É, os caras Tá complicado, gente Tá complicado Os caras perguntam muito do Grêmio Enfim Cara, eu vou Pergunta? Não, vou apertar do Se eu puder responder Eu respondo Tem uma aqui Quando é que tu vai cortar o cabelo, Duda? Ah, bom Essa é uma boa pergunta Essa é uma boa pergunta Também Essa aí Tu tem visto o Grêmio de lá, não? Tenho visto Tu vê o Grêmio Que horas dá os jogos lá? Na Itália era aqui Porra, era um momento da manhã Duas da manhã Se era sete horas o jogo É, mas às vezes No final de semana é mais cedo, né? Aí dava Aí dava Aí tu via Aí dava, é É, às vezes não são cinco, né? Às vezes cai pra Três horas, né? Por causa do Fuso Ah, daí fica bom, né? Aí fica legal Aí ficava bom Tu tem visto o Grêmio? O que tu tá achando no Grêmio? Tenho visto, cara O Grêmio iniciou Teve um início difícil, né? É, alguns jogos em casa ali Perdeu pontos Cara, a Série B é isso aí, né? É, mas tá tudo muito no início, né? O Grêmio Eu acho que o Grêmio tem um bom time, cara O Grêmio tem bons jogadores Tem, eu vejo assim Pelo que eu vejo Tem jovens com Com bastante potencial Bastante mesmo ali É, agora com a volta do Kahneman Com a Pô, contra o Vasco aí Já foi um, né? O Edilson, o Kahneman Os caras, né? Experiência Deram uma encorpada, né? Eu acho que o Grêmio pode Pode fazer um bom campeonato, cara Obviamente que precisa, né? Começar a somar pontos E a gente espera que o Grêmio consiga subir, né, cara? Porque Tem que subir, né? Tem que subir O Grêmio não pode ficar ali, né? Não pode ficar onde tá E acho que engatando aí duas, três vitórias Entusiasmo, né, cara? A torcida também Acredita mais Vai no estádio Acho que é importante, sabe? Eu entendo assim A gente tá fazendo esse assado Na segunda-feira Amanhã tem jogo, tá? Muita gente vai ver esse assado Já vai ter passado Depende, vai ter um ano atrás E aí já vai olhar Putz, só os caras falando E sei lá, ganhou, perdeu Amanhã é um jogo muito bom Chave, né? Comprar ideia Chave, não E eu falo assim, ó Por mais que o momento é difícil Mas, cara O Grêmio O Grêmio sempre foi vitorioso Quando teve, cara Essa união, né? Deixou os problemas de lado Vamos dizer assim Sei lá Problemas de Dirigência Políticos Políticos Torcida Série A Série B Jogador A Jogador B Cara, tem que comprar ideia Porque, cara O Grêmio Com a torcida no estádio Eu acho que pode Cara, não imbatível, né? Mas, arena Eu não joguei na arena Então eu tenho Lembranças do Olímpico, cara O Olímpico lotado, cara Com o Grêmio lá, meu É O campo fazia assim É, meu Não, não Já, já Já chegava Já começava o jogo 1x0 Assim Meio a zero Uma bola na trave Já tinha Então, acho que isso aí É importante também O torcedor Por mais que Torcedor é Também Precisa do De uma resposta, né? De vitórias Mas, cara Tem que Agora A gente fala assim Vamos deixar Os problemas de lado, cara E vamos Sabe? A torcida precisa acreditar mesmo Que vai dar certo Como é que está sendo Andar em Porto Alegre E ver o torcedor? Porque eu imagino Que quando tu ande aqui Os caras Te reconheçam Não, assim O carinho Que nem eu falei Eu sempre Botava água Na planta ali, né? Sempre coloquei Da identificação Querendo regar É, sempre reguei Porque, cara Não preciso nem falar, né? Eu, pô Porto Alegre hoje Se tornou casa Família Então, assim Mas eu noto, assim É aquela dúvida, né? Aquela desconfiança Porque os resultados Não estão acontecendo Da forma que talvez O torcedor esperava Mas, cara Eu acho que Encaixando aí Eu acho que tem tudo Para dar certo Meu, tem uma pergunta Que eu achei legal Tá? Dentre várias Perguntando se tu vai vir Para o Grêmio Se não vai vir Para o Grêmio Se teve proposta Não teve proposta Essas coisas Aliás, tu podia falar O Grêmio te ligou Não te ligou Falou contigo Alguém conversou contigo O que que hoje, né? Hoje Segunda-feira, tá? Pode estar vendo Antes ou depois Segunda-feira O Grêmio te ligou? Eu vou ser sincero, tá? O Grêmio Teve uma chamada Eu conversei com o Dênis Abraão A gente falou uma vez E Nada além disso Não falamos Só falei Do que eu pensava E nada mais Não teve nada Assim de Oferta Não teve nada Foi uma conversa A gente teve uma conversa E Dentro dessa conversa Ficou por ali Então assim Hoje, né? Segunda-feira Nós estamos Numa segunda-feira No dia 6 de junho Foi basicamente isso Assim Chegou Para mim Até isso aí Até agora Foi isso aí Tá Então já respondeu Várias perguntas O que que o cara O Grêmio chegou Ou não chegou Bom, é isso que aconteceu Tá É isso Que aconteceu Até agora Pode ser que melhore Pode ser que amanhã Melhore Eu digo o Duda Tá dizendo Pode ser que melhore Pode ser que evolua Pode ser que o Grêmio Faça uma oferta Pode ser que o Grêmio Desista Pode ser Muita coisa Mas o fato É que aconteceu isso Tá Se você que está Vendo o Assado Agora Saiba que é isso Que aconteceu Até o momento Eu Tchau 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 Tchau.